Agora eu peço a todos da imprensa, deve ter gente ao vivo aqui, qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na superintendência do Rio ou de qualquer outro estado ou na diretoria geral da Polícia Federal. Zero. Não tem nada. Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim. Foi um traque. Lamento o senhor Sérgio Moro, uma pessoa que tem uma história, tem um passado, ajudou e muito, com a sua caneta, fazer justiça no Brasil, mostrando corrupções bilionárias em estatais, em bancos oficiais. Tem um fim melancólico desse.